Você sempre sonhou em cantar bem? Então, o que eu mais escuto dos meus alunos é assim Quem nasceu com o dom pra cantar, vai lá e canta, ok Eu nunca vou aprender porque eu não nasci com o dom pra cantar Não, gente, não é assim, eu vim explicar pra vocês o porquê Eu sou a Daíra, tenho mais de 25 anos de experiência Sim, gente, eu comecei a cantar bem pequena Depois eu fui pra faculdade de música, me especializar em canto Até que eu resolvi ser uma cantora solo, lançar vários discos Vocês devem me conhecer cantando com a Eba Ramalho, cantando com o Zeca Baleiro Recentemente lancei uma música com o Zeca Baleiro, vocês escutaram? E esse curso, gente, eu tenho há 4 anos E ao longo desse tempo eu venho ajudando várias pessoas a encontrarem a sua voz A sua potência vocal, é através da técnica vocal, já ouviu falar disso? Então, são esses exercícios que vão desenvolver o seu corpo e por consequência a sua voz Clica aqui e saiba mais que eu vou te explicar direitinho